Aí o João disse assim, vamos tocar oito semanas em Lucca, na Itália, em Vila Arede, na Riviera Italiana, aquelas mulheres lindas, sensu-tianos, cidadãos, e eu disse, vamos! Uma ida ao Japão, com o conjunto Bossa Rio, que era um conjunto que abria o show do Sérgio Mendes. Vamos dar um calor no Sérgio? Vamos! Aí o Sérgio tinha que vir depois e arrebentar. Tocamos em Londres, tocamos com o Paul McCartney, lá no elefante, pink elefante, elefante cor de rosa. Não existe mais. Aí estamos lá tocando, aí chegou alguém e disse, oh, Paul McCartney, estou aí com a namorada. Aí eu digo, depois a gente vai falar com ele. Eu passei nos Estados Unidos 12 anos, aí voltei para o Brasil, comecei a gravar música com letra, que eu não gravava com letra até então. Um dia o Donato me ligou, mas me ligou para me dar um até logo. Ele me disse que estava voltando para os Estados Unidos, que eu não sabia que ele nem tinha chegado. Posso tentar um negócio para você? Posso tentar na Nordeon? Você produz o disco, eu digo, produz, esquece a ver. Agora não, só depois de fazer. Só que ele nunca mais voltou. Meu mestre rei foi Salomão Que me ensinou com o pé no chão Ei, mamãe, com o pé na terra Com o pai com o pé no chão Ei, mamãe, com o pé na terra Ei, meu pai, com o pé no chão Ei, mamãe, com o pé na terra Ei, papai, com o pé no chão Ei, mamãe, terra Ei, meu pai Ei, meu pai Chão Ei, mamãe Eu ia fazer o meu primeiro disco com letras, e eu não estava acostumado com esse sistema de letras, então a mesma fita foi para vários letristas. A ideia partiu do Agostinho dos Santos. Vocês vão gravar de novo tocando piano? Não, bota a letra nisso, porque nós cantores não cantamos nenhuma música. Porque não tem letra nem. Tem que ter uma historiezinha. A frase do Agostinho foi a seguinte. Mas, Marcos, então o Donato é sabiá? Aí eu falei, é, o Donato vai ser sabiá. Então vamos fazer assim. Gostaram a mandar para um, para outro. Foi lá em casa com um rolo, aquele rolo 7,5? E nós copiamos sete, quatro, cinco, seis, sete cassetes iguais. Quando veio o dever de casa, tinha melodia sem letra e tinha melodia com quatro letras. Eu escrevi aquele toço até um dia, até quem sabe, baixou o bicho. Eu disse assim, vê se essa presta. O Johnny Zem olhou assim e disse, é, meu problema eu quero um quarto, agora são cinco. Até um dia. Até um dia. Até um dia. Eu tenho que se acadecer Nada é você Sem fantasia Sem mais saudade Agora a gente De repente Nem mais se entende Nem mais pretende Seguir fingindo Seguir, seguir Agora vou Agora vou Pra onde for Sem mais você Sem me querer Sem mesmo ser Sem me entender Vou me beber Vou me perder Pela cidade Até um dia Até talvez Até quem sabe EHO Música 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 E mais você